Galera, mais um vídeo começando, né? Esse quadro aqui, galera, ficou meu só, sabia? A Gabriela não vai mais participar. Eu tô escondida a meia hora aqui embaixo. Eu falei, você vai me chamar porque esse quadro não é mais meu, eu sou uma mera convidada. E aí, porro lindo, gabobeiros, como vocês estão. Beleza, galera. Trouxemos aqui guloseimas, doces diferentões pra experimentar. Aqui é o nosso quadro de experimentando comidas. E quem deu esses doces pra gente foram a... Foram. Foi o Rick Doce. Você tá apresentando trabalho de escola, sabe? Seu português tá incrível. O português vira um lixo. Foi o Rick Doce. É, galera, o Rick Doce é o nosso parceiro aqui de mil anos, e ele tem uma loja de doces, né, o Rick Doce. Eu tô passada, chocada. E aí, aquela loja de doces diferentes, gringos, importados, sabe? Coisa diferentona, que você não acha em qualquer mercado. E se você quiser comprar lá, ou as coisas que a gente vai experimentar aqui, tem o nosso cupom gabobe. Sim. Eu quero começar por um produto que a embalagem me chamou muito a atenção. Inclusive, ela tá meio que combinando com a minha camisa, né? Olha isso, galera. É uma bala, como que é o nome? Sweet Strats. Sweet Terts, original. Você pega, tipo, uns combinhos de palavras. Você sorteia. E é isso, vamos ver o que que rola. Vamos abrir. Muito americano. Mas, ó, você vê, galera, olha o tipo de coisa que vem de Rick Doce. São coisas diferentes mesmo, sabe? São. Olha como que ela... As balas vem com jogada, ó. Legal. Isso é coisa americana, né, cara? Olha o cheiro daquela bala brasileira. Não, não. Daquela balinha de pastilha, pequenininha. Não, isso é cheiro de bear. Que bear? O que é bear, velho? Aquele bearzinho, aquele ursinho. Aquela glominha. Gloma, né? Gloma. Gloma de bear. Gloma de másclar. Mas vamos lá, vamos sortear aqui. Vamos ver que adjetivo ela vai escolher pra você, né? Vamos. Faz uma pergunta e aí ele responde. Não. É legal. Nossa. Meu ataque de risco, calma. Você já leu? É, ele tem duas palavras, cada uma de um lado. Head. E atrás, heart. Então, coração e cabeça. No vice e math. O que que significa? É como de personalidade, pelo que eu entendi. Então, amor, você... Então, você é cabeça ou coração? E aquela? Ah, legal. Qual desses você é? Entendi. Eu sou cabeça. E eu sou coração. É. E você? É touch ou tender? Whatever. Vamos comer. Come duas. Nossa, é bom. Peguei de uva. Nossa, é muito boa. Muito boia. Imagina no avião isso aqui, que delícia. No avião? Por quê? A gente vai viajar. É que eu tô imaginando o seu dito no avião. No cabeçudo. Você já mordeu? Não. Vamos ouvir. Morde. Nossa. Ela é super refrescante, cara. Não é? Ela tem uma sensação gelada, galera. É. Eu vou comer a azul. Parece um suspiro. Ela é azeda e doce ao mesmo tempo. Eu achei bem gostoso. Deixa eu mostrar pra galera como que é a balinha exata. Olha. Nossa, é diferente. Ui. Tipo, são bolinhas. São tipo pastilhas. Assim, dá pra você brincar de remedinho, né? É. Adultos de 30 anos não brincam mais de remédio. Eles comem remédio de verdade. É. Cara, eu gostei dessa bala, só que quando morde, ela é bem forte, né? É. É o sabor... Ela refresca de uma maneira forte. Parece gás. Lembra a sensação de gás, sabe? Não. Não, não de gás. Mas sabe quando você toma uma coca com gás? Uhum. É gostoso, só que dá aquele... Você tem que se segurar. É que ela tem um sabor bem com tudo. Todo o sabor dela vem com tudo. É, vem com tudo. Essa é a bala vem com tudo. Galera, trouxe mais um Pringles aqui. Que Pringles tem milhões, né? De sabores. É que nem Milka, né? Sim. Não para, só tem muitos sabores. E a gente sempre acha um diferente, né? E lá na RQ12 eles sempre trazem sabores diferentes. Esse aqui é de rotisserie. Olha aí. O que significa rotisserie, irmão? Ué, esse frango que você tá vendo a imagem aí. Ah, esse tipo de frango aqui, galera. É um frango assado. Gente, já entenderam que é uma Pringles de frango, né? Vai ficar... Se deixar aqui... Ó, a galera no último vídeo aí... Foi o último vídeo? Não sei. Me defendeu, falou que é pra eu explicar. Algumas. Falou que gosta que eu explique coisas. Não, tudo bem, mas... Too much não dá. Tá bom. A gente já entendeu aquele frango, entendeu? Eu quero passar experiência, galera, pra vocês. Vai, vamos comer que a experiência é essa. Nossa, cheirinho bom, hein? Essa aqui eu vou levar pro avião. Imagina. Vai dar sol sem noção, mastigando no ouvido dos outros, né? É verdade, vou levar pra viagem. Desafio todo mundo comentar uma coisa que te irrita. Uma coisa que me irrita. Pessoas que comem salgadinho em lugares públicos, tipo busão. Quando eu pegava o ônibus, a pessoa vinha com aquele salgadinho e ficava assim, ó, no meu ouvido, ó. Queria morrer. E a pessoa que tá comendo não percebe. Ela simplesmente, ela tá fazendo uma musiquinha até. E não percebe, tá ligado? Eu queria ser desligada. Eu queria ser essa pessoa que não liga. Porque você é feliz, né? A pessoa que tá comendo, ela tá nem se preocupada se ela tá incomodando os outros. Engraçado, tem gente que é bolada, né? Eu sou bolado. Sempre que eu penso em fazer alguma coisa, eu penso em quem tá em volta. Eu também penso no coletivo. Eu não consigo. Não, eu não conseguiria abrir um salgadinho assim e ficar comendo tranquilamente, fazendo esse barulho. Imagina eu comendo, colocando um inteiro na boca. Imagina você comendo em transporte público o jeito que você come pipoca e salgadinho quando tá só eu e você. Você faz isso aqui, ó. Você pega vários. Pega o 13. E ainda faz, ó. Vou pra morrer. A intimidade é uma merda, né? Porque realmente, cara, às vezes eu tô comendo... Ainda mais quando eu tô assistindo alguma coisa. É loucura. Eu sinto, eu preciso me controlar pra não cair da minha boca as coisas. Comentem aí uma coisa que irrita muito vocês. Vamos ver se tá todo mundo... Barulho de maculação. Me mata. Me mata. Eu sempre sofro quando você tá jantando de fone. Engraçado, você gosta de ASMR. Mas não de gente comendo. Você gosta de gente comendo escova de cabelo. Ah, mas é diferente. Porque quando o Bob, gente, ele tem uma mania de botar o fone de ouvido e preparar a comida dele. Aí ele fica, deve ficar no último volume. Eu sento pra comer do lado dele e ele tá de fone. Sério. Verdade. Às vezes eu ouço o meu próprio... Meu... Vocês não têm ideia. É porque você não escuta o que você tá fazendo. Ele bate muito o prato. E outra coisa que eu tenho mania. Eu gosto de comer comida com salada, né? A gente tá com a nutricionista e é tudo a comida congelada, bonitinha. Então eu meio que acostumei a comer toda a comida com salada. E o que eu tô ultimamente fazendo? Eu pego uma folha de salada, dobro ela em 15 pedaços, tá ligado? E guia na boca. Coloco na ponta do garfo, imagina, a salada dobradinha na ponta do garfo e pego o resto de comida. E tento colocar tudo na boca. Eu vou te filmar, mas a maioria das vezes eu saio e vou comer na sala de estar, de jantar. Aí eu fico lá porque eu prefiro não passar raiva e deixar ele em paz. A convivência é assim, né? Pra ele também não ficar intimidado, né? Comer e fazer barulho. Cada um tem seus problemas, né? Gabrielinha, por exemplo, vai cozinhar e deixa a cozinha parecendo que passou o apocalipse zumbi. Esse aqui é perfeito, mas é perfeito. Essa batata de frango, ó. Eu gostei pra caramba, gostei pra caramba. Tem muito gosto de frango bom, assadinho, crocante, tá ligado? Dá pra perceber. Vale muito a pena você comprar essa de frango. Ih, Mario. É, ele fala, ih. Como que é? It's me. Temos aqui as balinhas do Mario, são balinhas asiáticas, já deu pra ver aqui, ó. Ó, sabia que o nome do Mario completo é Mario, Mario? Não. E o do Luigi é Luigi e Mario? Por quê? Não sei. Que Mario? Ui! Vamos ver, eu não tenho noção do que que é isso. Ó. Nossa, que cheiro de sete belo. Nossa, é verdade. Galera, ó, vem as balinhas assim. Ela é macia, tipo uma goma. Vamos fazer assim, ó. Nossa. Como a gente não sabe o que tá escrito aqui, eu vou experimentar azul e você experimenta a verdade. Mas olha que legal, você percebe? Cada um vem com personagem. Ah, tá, é verdade. Olha. Ó, Bowser, Yoshi. Então cada balinha vem com um negocinho, né? Ó, esse é o teu, todas... Nossa, vem muito mais azul, parece. Não. Então vamos lá. Vamos ver, a vermelha aqui. Eu vou experimentar azul. Vamos ver se todas são iguais, tá ligado? Olha, ela é uma gelatina, tipo um carimbo. Ó, essa eu abri do Yoshi e vem o Mário. Não, todas vem o Mário desenhado aqui. Itz, Mário! Nossa, de coca, eu acho. Deixa eu ver a sua. É. Sua não. É assim? Não, pera aí. Nossa, que dura. Muito dura, eu achei. A minha é de coca. Nossa, mas é uma delícia. Agora eu vou comer a vermelha. Não, se você achou a sua de coca, essa aí você... Essa tá mais. Mas essa daí lembra um pouco. Uma coca com tutti-frutti. Nossa, essa vermelha é uma delícia, eu amo. Essa aqui lembra aqueles ursinhos mesmo. Uhum. Sabor? Muito bom, mas eu achei muito dura pra uma bala de goma. Mas a bala é assim, você já come aquele ursinho. Aquelas que desmancham na mordida é ruim. É tipo jujuba, eu gosto de jujuba. Mas aqueles bear, galera, bearzinho. Amor, ursinho, que tal? É que chama bear a bala. Chama? Ursinho. Ah, a gente tá no Brasil mesmo. Ah, acho que vale a pena. É gostosa, cara. Pra ter num potão, sabe? Receber os amigos, né? Galera, seguinte, esse milks aqui a gente já experimentou uma vez, só que o de banana. E esse aqui parece que é o sabor original. Milk and yogurt. Carbonated drink. Ela é uma bebida iogurtensa. Nossa. Iogurtenta. Cheira, você já vai sentir. O que que tem cheiro? Yakuti. É, verdade. Yakuti, galera. É um yakuti gigante? É uma bebida branca, ó. Nossa, parece... Sabe quando você não toma o leite todo do copo? Parece leite desnatado. Só que com água. Sim. Nossa, que diferente, cara. Gosto de chamito. Chamito com gás. É, mais ou menos. Tá um chamito com água com gás. É, um chamito... Água com gás e chamito, é. Um chamito diluído. Cara, é até que... É gostoso, hein? Iogurte, né, pô? Lembra? Realmente um iogurte, assim, gasoso. Eu gosto do iogurte sendo iogurte. É uma bebida coreana, galera. Com aquela textura de iogurte, sabor de iogurte. Parece que isso daí diluíram, sabe? Galera, gostoso. Não é ruim a bebida, mas não é... Não, não é... Não é algo que eu compraria, assim, sei lá. É esquisito. Quem gosta disso aqui? Opa! Dessa vez você não vai tomar da minha mão. Kit Kat Duo. Pera aqui. Que é chocolate, dark chocolate e corão. Esse deve ser bom pra caramba, cara. Kit Kat é bom, né, cara? Viu? Dá pra você mostrar o... Kit Kat é da Nestlé, sabia? Dá pra você mostrar o produto que você vai provar sem... Mas eu tô querendo pegar ele. Eu, vai ficar querendo. Nossa, que bonito, cara. Olha que lindo, gente. Olha, mostra atrás. Cheirinho de moranguete. Cheirinho de moranguete. Nossa. Que estranho. Não é de moranguete, sabe o que que é? Sensação. Nossa. Não é moranguete, sensação. Não, já sei. Nossa. Dá chocolate, deu um... Aff. Cara, pra mim é perfeito isso aqui. Hum. Kit Kat não tem como ser ruim. É muito gostoso, cara. Vamos levar pra onde? O avião. A gente já comeu tudo no avião. A viagem foi uma hora. Perfeito, cara. Perfeito. Nossa mil. Compre. Pelo que eu conheço, ele tem mais sabores, tá, galera? Se eu não me engano, tem um de menta também. A gente já experimentou aqui. Esse dos Kit Kat é uma coisa que tem vários, né? Inclusive, no Shopping Dourado, tem um stand. É um quiosque. Quiosque. Com muitos... Mano, tem sabor de caipirinha. A gente já trouxe aqui, inclusive. Vou deixar no card. Tem sabores do Brasil, sabores de... É verdade, a gente provou, né, gente? Vocês vão gostar. De caipirinha, de... Eu esqueci o resto lá. Galera, trouxemos aqui algo que eu não sei nem se é. Mas parece do Harry Potter, tá? Parece um chocolate. Quer dizer, é do Harry Potter. É, poxa. Não, é do Harry Potter, mas parece chocolate. Aqui não tá escrito em nenhum lugar, assim, chocolate. Comenta aí. Ah, milk chocolate with crispy rice. Comentem aí qual é a casa de vocês no Harry Potter. Qual que é a sua? A minha? Não sei. Também nunca fiz esse teste. Mãe, tem esse teste? Como? Você coloca lá, acho que é pela personalidade. É um algoritmo, né? É. Eu gosto que a identidade dos produtos do Harry Potter são todas assim, né? É branco e dourado. Como se fosse um bilhete pra vocês do Expresso Hogwarts. Legal. London to Hogwarts. Mas vamos... Ó, todos os produtos que a gente provou do Harry Potter eram ruins. Nenhum a gente gostou. Sim. Plataforma 934. Ó. Nossa. É um bilhete. Nossa, que bonito, cara. Vamos lá. Ele é todo crispinho, viu, galera? Parece que é amanteigado. Uhum. Pô, é o mesmo gosto daquele chocolate lá do The Boldore. Uhum. Estranho, né? Não, não era daquele, não. É o gosto do... Daquele bombom. Que é o Card's, né? Do Monsters. É estranho os gostos. Porque chocolate é o leite. Mas não me remete a um chocolate ao leite. Me remete a algo adocicado. Tipo, um docinho de chocolate, sabe? Eu gostei. Eu comeria inteiro agora, que eu tô de dieta, né? Mas você compraria de novo? Não. Então é isso. Mas assim, eu... Essa pergunta de compraria de novo é ruim pra mim, porque eu raramente compro as coisas de novo, sabia? Até as que eu gosto. Claro que não. Você ama... Porque a gente ganha muita coisa, galera. Não, não. Vamos combinar. Five Star. Você compraria de novo? Sim, você compra. Kit Kat? Não compro mais. Sim. Uhum. É esse tipo... Sabe o que eu compraria de novo? Sneaker. Sneaker. Então, é isso. Esse aqui eu não compraria de novo, porque não é o meu estilo de chocolate preferido, que é esse Crispy aqui. Eu gosto do Crispy, mas o sabor do chocolate em si não é perfeito. Não é perfeito. Exato. Não é perfeito. Mas é bom. É meio amanteigado. Eu acho que vale você experimentar e tirar a sua opinião. Sim. Ele não é hidrogenado, tá, galera? Não. Ele é realmente ao leite, só que eu acho que ele é mais adocicado. Não sei, deve ter alguma adição de alguma coisa, né? É, parece com os outros que a gente já experimentou do Harry Potter. Gente, pra vocês verem o chocolate com o gosto do Dumbledore, amassado, clica aqui pra assistir pra vocês verem esse vídeo. Clica onde? Aqui. Por quê? No canto da tela? Ah, é aqui, é aqui.